Pois é, senhoras e senhores, passamos da metade da última temporada de The Bad Batch, olha só. A terceira temporada já foi anunciada como a última desde o começo, né, desde o anúncio da temporada em si. E também sabemos que serão 15 episódios ao todo, a gente acabou de assistir o 8, ou seja, o bagulho tá ficando louco, tá faltando aí 7 episódios pra gente terminar. O episódio 8 foi chamado de Território Ruim, o que é algo, parece meio óbvio, falando ali do pântano e tal, mas estamos falando também do território onde eles estão pisando, caçador de recompensa, gente caçando pessoas com midichlorians altas e tal, mas peraí que a gente já vai entrar nisso. Vale lembrar, agora que eu já falei, devia ter falado antes, mas vale lembrar que esse vídeo aqui é com spoilers. Então se você não assistiu o episódio 8 de The Bad Batch, vai lá assistir no Disney+, e depois você volta, outros recadinhos. Na sexta agora tem uma live comentando esse episódio, e também essa live vai ser um pouco mais do que só comentando o episódio, porque esse vídeo tá saindo um dia depois do lançamento do trailer de The Acolyte. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal gigantesco, destrinchando o trailer de The Acolyte, e também entendendo melhor um pouco mais dessas eras e tal, o que é a Alta República. Saiu ontem esse vídeo, vou deixar aqui no card caso você não tenha visto. Tem react também do trailer dentro desse vídeo, então, mano, confere o vídeo lá. E a live dessa semana não tem como, a gente vai falar sobre esse episódio, mas também vamos falar um pouquinho sobre The Acolyte, sexta-feira, lá por umas 7 horas da noite, tá bom? Esteja convidado. Bora comentar então o episódio 8, chamado Território Ruim, que vem, cara, num momento muito bom. É uma aventurinha mais solta, basicamente é o Hunter e o Wrecker numa missão com a Fennec, mas tem pequenas colocações dele, pequenos caminhos sendo ditos e sendo trilhados, que eu acho que implicam umas coisas aí, hein? Vamos começar. O episódio começa em Pabu. A Omega quer ajudar o Echo e o Rex, porque ela tá se sentindo culpada do Rex ter perdido grande parte do seu grupo, como nós vimos nos dois episódios passados. Ela quer ajudar, ela quer fazer alguma coisa, isso já mostra pra gente que a Omega está propensa a fazer algo não muito bem pensado, porque ela quer ajudar a todo custo, e ela tá sentindo que como tá tudo girando em volta dela, ela é responsável por isso. Então existe a possibilidade dela tentar, sei lá, se sacrificar, tipo, sacrificar não de morrer, mas se entregar pro Império. Eu consigo ver isso acontecendo, by the way. Bom, enquanto isso, o Hunter e o Wrecker vão atrás de informações. A Figenoa tá perguntando sobre contagem de midichlorians por aí. E ela descobriu algo muito interessante. Ela descobriu que caçadores de primeira linha, ou seja, os caçadores mais top dos top ali da galáxia, estão sendo contratados para ir atrás de recompensas, e as pessoas são alvos para essa contagem de midichlorians maluca. justamente para o Império. Então vamos lá, vamos analisar um pouco melhor isso. O Império está contratando o caçador de recompensa de Elite, e a gente pode falar, por exemplo, o Cad Bane, né? A gente viu ele no trailer, provavelmente é isso que ele tá fazendo pro Palpatine nesse começo de Império. E eles estão indo atrás de pessoas, de alvos sensíveis à força. Porque assim, as midichlorians, o que elas são? Elas são as células da força. São pequenos seres vivos, microscópicos, que vivem nas células dos seres vivos. Todos os seres vivos têm midichlorians, porém, alguns têm uma contagem maior, e isso lhe garante acesso mais rápido à força e maior poder também. Porque assim, o que tá estabelecido no cânone é que se você é um ser vivo, você pode ter acesso à força. Se você treinar muito, se você focar, é muito difícil, mas é possível. Então quando é uma criança sensível à força, erguendo, sei lá, um copo, já é certeza que ela tem uma contagem alta de midichlorians, porque ela despertou a força sem tentar muito, entende? Foi algo bem natural. Ou seja, esses caçadores de recompensa estão indo atrás de seres com acesso à força para o Palpatine. E isso não vem de agora. A gente tem que lembrar, por exemplo, lá de Clone Wars, lembra? Sidious contratava diretamente o Cad Bane pra sequestrar crianças com acesso à força. Lembra que os Jedi, eles faziam assim, né? Eles iam pela galáxia viajando, alguns Jedi, eles encontravam crianças com poderes. Ó, essa criança aqui tem poder, tem essa sua força, tal, vão fazer a contagem de midichlorians. Ó, midichlorians alta. Daqui a um tempo a gente pode buscar ela pra ser um Jedi, mas ele é muito nenê e tal, ainda não dá, tá, sei lá, na fase de amamentação, alguma coisa assim. Tá muito nenê ainda pra ser levado embora, se os pais deixarem, obviamente. Então os Jedi colocavam isso num banco de dados, e esse banco de dados, num Holocron no caso, justamente é o que o Cad Bane roubou pros Sidious, e ele ia buscando essas crianças, ele ia tentando buscar essas crianças até os Jedi baterem de frente com ele. Só que ele sequestrou várias crianças para o misterioso Projeto Harvester, que depois a gente vê nos quadrinhos do Vader, continuou com os Inquisidores. Uma das principais missões dos Inquisidores não era só caçar Jedi, era ir atrás de seres com acesso à força para o Palpatine. Ou seja, o que a gente tá vendo agora em The Bad Batch, né, na viradinha de República pra Império, ali no primeiro ano, no máximo, no segundo, é que o Palpatine ainda está fazendo isso com Caçadores de Acompensa, como ele fez já em Clone Wars. E isso é uma visão minha, tá? É basicamente o motivo perfeito para o caminho oculto ser criado, né, o Hide and Path, que nós vimos lá em Obi-Wan, e também pequenos spoilers aqui. Ah, inclusive deixa eu avisar já. Nesse vídeo aqui eu vou entrar em pequenos spoilers, bem pequenos mesmo, do jogo Star Wars Jedi Fallen Order e o Star Wars Jedi Survivor, tá bom? Tipo, pequenas menções, mas eu vou precisar entrar, tá? A gente viu também lá no Fallen Order que o caminho oculto estava muito ativo no ano 10 da criação do Império, como nós também vimos no Obi-Wan, né, eles se passam ali no mesmo ano. O que o caminho oculto, o que o Hide and Path fazia? Eles reuniam pessoas com acesso à força, principalmente crianças, e tentavam criar um refúgio pra eles, uma rota de fuga, escondidos. Não só pra pessoas novas chegando também, como eles também ajudavam os Jedi. Essa movimentação de caçar pessoas pra contagem de Medicolorians é basicamente o que criou depois o caminho oculto no meu ponto de vista, porque o Império tá muito atrás dessas pessoas, então vamos criar um grupo pra conseguir mover essas crianças e esses Jedi pra longe do Império. Eu acho que a lógica é meio essa. Bom, então eles vão atrás da Fennec, olha só, uma caçadora de recompensa que eles conhecem desde a primeira temporada, porque ela tentou pegar a Omega pros Caminoanos, depois ela desistiu quando a recompensa foi retirada. Ela lutou com o Cad Bane também, né, aquele episódio muito bom, num laboratório abandonado dos Caminoanos, tá? Não esqueci disso não. Aí ela pede uma parada simples, ó, me ajuda nessa missão aqui pra pegar um cara, e eu pego a informação pra vocês. Basicamente é isso, eles vão pra um pântano, lá num planeta que ainda não foi identificado, pode ser que no Data Bank de Star Wars eles lançem no site oficial, mas no dia que eu tô gravando esse vídeo ainda não saiu, mas é um planeta pantanoso, com um ar bem tóxico, inclusive, eles lutam contra crocodilos e tal, mas eles estão atrás de um cara, essa parte é legal, eles estão atrás de um cara chamado Siler Ceres, o matador de Ordo Ares, inclusive rima isso, né? Segundo a Fennec, pessoas muito poderosas estão atrás dele, porque ele matou dois chefões da Haxion Brode. A Haxion Brode, ou Brode, como você quiser pronunciar, é aquele sindicato do crime que a gente conhece lá nos jogos, no Fallen Order e no Survivor. Lembra lá no Fallen Order que você tá lá andando com calqueses e você enfrenta vários caçadores de recompensa, até o momento onde você é sequestrado, acorda ali numa arena e tal, com um cara falando, aquilo ali é a Haxion Brode. Eles são um cartel criminoso da Orla Exterior, então esse cara matou dois dos líderes, provavelmente aquele cara que fala ali com calqueses no holograma seja o líder que já veio depois desses dois caras, esses dois chefões, algo do tipo. Mas o cara matou o chefão de cartel do crime, por isso que ele tá sendo procurado. E justamente, Ordo Ares é aquele lugar que a gente vai no Fallen Order, a base da Haxion Brode, que é um asteroide space station, uma estação espacial asteroide. Ou seja, mais uma menção claríssima aos jogos, que são incríveis, ainda não aconteceram na linha do tempo, vão ser daqui a alguns anos, mas a Haxion Brode já tá com problemas. Cara, acho interessante que o Siler toma quatro tiros de atordoamento pra dormir, ele realmente é muito bom no Mano a Mano. Já em Pabu, temos ali um arco lindíssimo da Omega com o Crosshair, como se fosse uma calmaria depois da tempestade. A mão do Crosshair, segundo o AZ, não é algo físico, é algo psicológico. Cara, é bem óbvio isso, porque o cara passou meses lá em Tante, sofrendo experiências, e a gente já sabe que o Hanlock tentou transformar ele num clone X, ou seja, ele não tava só sendo testado como um clone regular, ele tava passando pelo condicionamento dos clones X, e não tava cedendo, ou seja, ele sofreu bastante fisicamente, mas também psicologicamente. E aí a Omega usa algo que ela aprendeu lá com o Gunji, e ela ensina o Crosshair a meditar, pra ele acalmar a mente dele. Isso é uma coisa que Bad Bat faz muito bem. Eles pegam episódios que parecem filler, né? Eu vejo muita gente comentando sobre isso, e depois eles trazem uma informação ou um aprendizado daquele episódio lá na frente. Então tinha a aventura ali do Gunji com a Omega, foi legal, mas foi meio solta. Foi uma missãozinha, assim, uma aventura em duas semanas. Sim, mas ela aprendeu a meditar. O Gunji, como um padrão é Jedi, e os Wilkes também, né? Ensinaram pra ela se conectar com o ambiente a seu redor, ela sentia a natureza, e ali ela senta numa cena lindíssima com o Crosshair na praia no pôr do sol. A Fênix, então, fala que vai atrás de informação, porque em momento nenhum ela falou que ela tinha informação, ela falou que ela conseguiria informação pra eles. E ela está falando com alguém no final, né? Falando sobre clones, perguntando sobre contagem de midichlorians. Cara, esse final, não dá pra gente ver nada da pessoa que ela tá falando, né? É só uma luzinha azul de holograma e a voz modulada. Não sei porquê, talvez porque a gente tenha visto no trailer, né? Mas eu achei o tema meio parecido com o da Ventress. A musiquinha, sabe? Tipo, tem um gritinho, assim, na musiquinha, que parece muito quando eles vão falar da Ventress, em Clone Wars principalmente? Não sei. Posso estar me iludindo, posso estar, sei lá, acreditando demais, mas a gente viu a Ventress no trailer, né? Então ela vai aparecer em algum momento. Não sei se pode ser, porque a Fênix fala, olha, eles estão perguntando e você pode rastreá-los facilmente. Então eu acho que nos próximos episódios a gente já vai ver quem é esse contato misterioso. Mas faria todo sentido pra mim a Fênix ter contato com a Ventress, e faria muito sentido a Ventress também estar procurando essa contagem de mid-clórias, tendo em vista que a gente não sabe nem como ela sobreviveu. Porque no livro O Discípulo Sombrio, que se passa ali no final das Guerras Cônicas, não é no período Imperial ainda, um pequeno spoiler do livro é que a Ventress morre. O Quillan Voz leva ela pra Datomir e enterra ela ali num ritual sagrado com as irmãs mortas, tal, das irmãs da noite. Mas ela morre lutando contra o Dukan. Então, será que ela foi ressuscitada? Será que é um clone da Ventress? Isso a gente vai discutir na live também. Então, vem pra live sexta-feira. Eu gostei do episódio, foi um episódio mais solto mesmo, mas eu acho que ele anda com a trama e também sai um pouco daquela carga pesada que foi os episódios 6 e 7. O que vocês acharam do episódio? Vocês curtiram? Vocês não curtiram? Comenta aí embaixo. Gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora. Vou te lembrar mais uma coisa. Por favor, se você achou o vídeo pelo menos interessante, deixa o like, tá? Fortalece muito o meu trampo. E se inscreve no canal, por favor. O canal deu uma estagnada monstra. Vê se você tá inscrito. Se você não tiver, se inscreve. Me ajuda bastante mesmo. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Vai aparecer aqui no final nos créditos os membros do canal. Então, pense em se tornar membro aí também, que você me ajuda financeiramente falando. E também você pode me ajudar financeiramente falando comprando qualquer coisa na Amazon pelo meu link. Vou deixar aqui embaixo na descrição o meu link de afiliado. Se você entrar na Amazon e pesquisar lá o que você quiser comprar pelo meu link, vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal e não alterem nada o preço das coisas que você compra. Só me ajuda aí a pagar as contas. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito a sua presença. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau. Episódio 9 semana que vem, hein? E vê o vídeo de Theacolite, tá? Do trailer de Theacolite que vai aparecer aqui na tela em algum momento. É nóis. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri